Senhor Presidente, senhores deputados, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, que nos escutam pela Rádio Assembleia, o meu pronunciamento de hoje é de cobrança. Nós que estamos num período eleitoral e que estamos andando no estado do Rio Grande do Norte, este microfone já foi ocupado por mim aqui várias vezes para cobrar o tão esperado tapa-buraco das estradas do Rio Grande do Norte. Semana passada, eu fui à caprifeira de Afonso Bezerra e me deparei com a estrada entre Pedro Avelino e Afonso Bezerra, intransitável. É vergonhoso a forma como as pessoas pagam os seus impostos, quando vai emplacar o seu carro, paga o seu IPVA e não tem sequer o direito, não tem sequer o direito de andar nas estradas do Rio Grande do Norte. Pela terceira vez já foi anunciado aqui neste plenário, nesta casa, de que o governo teria tirado não sei quantos milhões para fazer o tapa-buraco das estradas do Rio Grande do Norte. Mas por onde a gente passa, a gente não consegue chegar ao seu lugar dentro do horário. Se a gente tem um percurso que gastava duas horas, nós estamos gastando três horas e meia. E é assim, em Japi, em Coronel Ezequiel, Prajassanã, a estrada que liga Serrinha, a Serra Caiada, eu tenho certeza que a governadora não tem ido lá. Eu acho que ela não tem ido por parte do governo do estado nenhum. Porque as estradas do jeito que aí estão, eu tenho certeza que ela está trancada dentro do seu gabinete e não tem ido ao Rio Grande do Norte. Os prefeitos é quem tem, talvez, feito a visita a ela e as lideranças. Então, eu quero dizer, deixar bem claro aqui, que as estradas que ligam a Greste, Trairi, Oeste, que ligam a todos os locais onde vamos, onde temos o direito de falar do Rio Grande do Norte, não podemos alcançar o objetivo de chegar nas cidades sem o transtorno de atrasar uma hora a uma hora e meia. E aqui, eu quero deixar bem claro, de que se encontra em minhas mãos um relatório fotográfico do cartão postal do Rio Grande do Norte, da Praia de Pipa e a estrada que leva Goianinha a Tibau do Sul, no relatório que nós temos aqui, tem exatamente 350 buracos nesse percurso. buracos, buracos de alta profundidade, que qualquer motocicleta que passe nesse buraco, principalmente à noite, as pessoas correm risco de perder a sua vida. A Praia de Pipa é um cartão postal, é o turismo, é a praia mais visitada, uma das praias mais visitadas do Brasil. Se essa, a Praia de Pipa está dessa forma, os buracos estão aqui, nós estamos aqui com relatórios fotográficos, um absurdo, um absurdo, feito aqui pela Prefeitura, já foi pedido ao governo do Estado várias vezes por escrito, e o governo não toma providência nenhuma, nenhuma. Eu imagino o que é que os turistas que estão visitando a Praia de Pipa, quando sai, a primeira coisa que ele vai dizer, não volto mais nunca aqui, por conta do descaso do governo que não toma providência para fazer a sua parte. É preciso, é preciso, governadora, que o recurso que a senhora bota, faça acontecer, para que as pessoas possam visitar a sua terra. Eu que fui, a Pedro Avelino e a Afonso Bizeira, num período da Caprifeira, você imagine como não deve estar os outros lugares que aí estão. Então fica aqui o meu apelo e dizer que o Rio Grande do Norte precisa mudar, precisa resolver esse tipo que aí está. Muito obrigado, senhor presidente.